Fala rapaziada, hoje coloquei até o meu casaco do Grêmio porque tá frio no Rio de Janeiro e segundo porque o Grêmio tá aí prestes a anunciar a qualquer momento, sei lá se nas próximas horas, nos próximos dias ou nas próximas semanas mas fato é que o Grêmio deve anunciar daqui a não muito tempo a contratação do Douglas Costas que pra mim Douglas Costas não, Douglas Costa, que pra mim é a maior contratação do futebol brasileiro nesse ano e dificilmente será barrada vamos conversar sobre tudo isso aqui, qual Douglas Costa chega, se de fato faz essa diferença toda vou dar aqui a minha opinião sobre isso tudo, antes, aquela moral de sempre, se inscreve aí no canal por favor pra me dar essa moral, deixa o like, ativa o sininho das notificações, aquelas pataquadas todas que vocês já sabem aqui do Youtube enfim, bora começar a conversar aqui sobre esse tema central do vídeo que é a chegada do Douglas Costa a iminente chegada do Douglas Costa lá no Grêmio, pra você que não viu, só você abrir aí os maiores portais de notícia os maiores, os menores e os médios, tá todo mundo falando sobre isso hoje Douglas Costa tinha um salário muito alto na Europa, o Grêmio ofereceu um salário pra ele muito abaixo daquilo que ele ganhava e aí o Douglas Costa aceitou reduzir um pouco, o Grêmio aceitou levantar um pouquinho a proposta eles chegaram ali num meio termo bom pros dois lados, resta agora só a assinatura lá de rescisão de contrato da Juventus Douglas Costa, se eu não tô enganado, tem contrato até o final do ano que vem com a Juventus, até o fim de 22 e mais a Juventus já tinha anunciado que não contava com o Douglas Costa pra próxima temporada pra ele arranjar uma nova casa, ele arranjou, é a casa onde ele foi formado, é o Grêmio pra mim essa contratação ela é disputa ali com o Miranda de maior contratação do futebol brasileiro nesse ano, eu acho que a contratação do Douglas Costa é melhor e mais impactante que a do Miranda apesar do Miranda hoje estar jogando muita bola no São Paulo e outra coisa que dificilmente vai bater essa contratação é o fato da gente estar numa pandemia né então é improvável que clubes aqui do Brasil façam investimentos maiores que esse que o Grêmio acabou fazendo é um investimento muito mais emocional do Douglas Costa querer voltar ao Grêmio e do Grêmio querer contar com o Douglas Costa por toda a história que eles têm de formação do que propriamente dinheiro, o Grêmio não abriu o cofre pra pegar o Douglas Costa então quem quiser uma contratação desse porte vai ter que ali abrir os cofres e tá todo mundo sem dinheiro, mas vamos falar de técnica porque técnica é o que não falta no senhor Douglas Costa pra mim o Douglas Costa é aquele cara que poderia ter sido parceiro ali pro Neymar na seleção brasileira e acabou não sendo porque é um cara que teve a carreira muito atrapalhada por lesões é um cara que teve uma carreira maravilhosa na Europa o cara jogou anos no bairro de Munique e na Juventus foi campeão de tudo que era possível no futebol europeu ganhou tudo que disputou, não tem como a gente desprezar essa carreira e muitas vezes como titular, não como protagonista, mas como um dos principais coadjuvantes mas fato é que ele permaneceria na Europa, teria muito mais carreira e poderia ter chegado muito mais longe, inclusive na seleção brasileira se não fossem as lesões na Copa que ele fez aqui em 2018 ele poderia ter sido mais utilizado se não fosse, se eu não me engano ele vai bichado já pra Copa ele já vai meio ali machucado e nos últimos anos tem sido assim, ou ele não joga ou ele não joga ou quando joga não joga 100% então isso é algo pra gente ficar de olho porque não adianta nada você trazer um talento, um jogador do tamanho do Douglas Costa pra seus médicos avaliarem ele passar o tempo inteiro no departamento médico não é pra isso que você contratou ele, não é pra vender camisa e tratar ele no Rio Grande do Sul é pra botar em campo e se ele entrar em campo, meu irmão o Grêmio vai voar porque imagina o lado direito com Rafinha e Douglas Costa não há lado esquerdo de defesa nesse país que aguente não há lado esquerdo talvez o único jogador ali de defesa que joga pelo lado esquerdo que consiga combater, consiga marcar o Douglas Costa, homem a homem é o Felipe Luiz que é um grande lateral talvez o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro hoje pra mim pelo menos é e é um cara que sempre destacou por ter uma defesa muito forte então acho que o Felipe Luiz consegue ali brigar ter belos duelos com o Douglas Costa não sei se com o Douglas Costa e o Rafinha os dois subiram nas costas dele porque o Felipe Luiz hoje no sistema defensivo do Flamengo carece muito ali de gente pra ajudar mas se a gente for colocar esse duelo individual, brother tira o Felipe Luiz qual lateral do futebol brasileiro hoje? lateral esquerdo que bate de frente ali com o Douglas Costa o Felipe Jonathan do Santos o Moisés do Internacional, o Sarávia, o Vinha, o Vitor Luiz do Palmeiras enfim se você pegar os principais laterais esquerdos dos principais times do país hoje nenhum eu boto ele e Douglas Costa e falo com toda certeza categoricamente que o Douglas Costa voa mas sim com dois pés nas costas ele vai com a mão se for preciso enfim, eu acho que o Douglas Costa voa acho que o Grêmio muda de patamar com essa contratação o Grêmio hoje é um time bem acertado o Thiago Nunes chegou, tem pouco tempo, é verdade mas já botou um time ali certinho mas quando você tem um time certinho e você enfrenta um time melhor que o seu você precisa de um pouco mais de qualidade um time certinho até te ajuda a você bater de frente com outro time que vai sair pra jogar você explora os espaços, etc e tal quando o time do Grêmio enfrentar um time muito fechado agora ele vai ter ali um Douglas Costa que dois, três dribs coloca o Thiago Souza ali na frente olha o time do Grêmio tem o Rafinha na lateral direita uma zaga com o Geromel e Kahneman que é uma das melhoras do país pelo menos é uma das mais consistentes dos últimos anos do país sem dúvida que é hoje pode ser que esteja em outro momento mas ainda é uma grande zaga tem o Michael que quando joga joga um absurdo o Michael é muito bom jogador o Mateuzinho é muito bom jogador o Ferreirinha está crescendo cada vez mais Diego Souza está fazendo um gol atrás do outro um dos principais artilheiros do país a gente pega esse time que já está ajeitado já está andando coloca ali um Douglas Costa por aí time do Grêmio o Grêmio pra mim com essa contratação ele deixa de ser um time que pode vir a brigar a títulos que era onde eu colocava o Grêmio um time que poderia vir a brigar por títulos esse ano e com o Douglas Costa o Grêmio pra mim é um time que vai brigar a títulos muda essa a gente tira esse pode ser eu acho que o Grêmio vai agora com toda a certeza brigar pelos títulos vai ganhar ou não? só o tempo vai dizer mas brigar ele vai brigar ele vai como diria Eurico Miranda o Grêmio agora vai pras cabeças mas enfim é isso rapaziada eu estou muito empolgado eu sumi um pouco da realidade ou vocês concordam comigo? deixa aqui nos comentários é sempre legal ver as conversas aí de vocês às vezes eu tenho até tentado interagir mais aqui é porque eu sou muito desleixado mas eu estou interagindo mais com vocês aqui nos comentários quem tem comentado tem visto ali que eu tenho respondido enfim deixa aqui se inscreve no canal deixa o like aquela história toda e basicamente isso rapaziada até o próximo vídeo tamo junto valeu